Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Empreendedorismo e Técnicas de Gestão. Eu sou o professor Samuca e eu já começo essa aula perguntando para vocês o seguinte. Vocês querem desenvolver uma solução, seja um produto ou um serviço, que atendam certas necessidades de um dado público, de um dado grupo de pessoas, mas você ainda não sabe muito bem quais são essas necessidades e também não tem muita ideia de como vai desenvolver essa solução. Se você se encaixa nisso, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre uma abordagem para, de fato, te ajudar nesse cenário seu. Essa abordagem é chamada Design Thinking. E começamos com uma pergunta, o que seria Design Thinking? A tradução seria algo como a forma de pensar dos designers. Aqui nós temos uma definição bem interessante. Design Thinking é uma abordagem para a geração de soluções inovadoras para problemas de um dado público específico. E essa abordagem é, de fato, isso. Ela é focada no usuário. A ideia é que, no desenvolvimento dessa solução, você desenvolva uma solução inovadora para um dado público, mas não só isso. Não só para esse público, mas sim com esse público. Que todo o processo de desenvolvimento da tua solução, ela inclua, ela foque nesse usuário, nesse público alvo que você deseja atender. E essa metodologia, pessoal, essa abordagem, ela tem sido utilizada por diversas companhias, sejam elas de pequeno, médio e grande porte. E muita coisa legal tem saído, muitas soluções bacanas têm saído de Design Thinking. Se você procurar um pouquinho exemplos de Design Thinking na internet, você vai achar vários casos que empresas como Havaianas, Nike, Apple, desenvolveram usando essa metodologia. Vamos falar um pouquinho agora sobre as etapas do Design Thinking. É importante ressaltar que, dependendo da companhia, da empresa, elas adaptam essas etapas de um pouquinho diferente do que eu vou apresentar para vocês. Mas, basicamente, nós temos cinco etapas do Design Thinking. Temos esse esqueleto que é meio que padrão para a aplicação dessa abordagem. Então, eu vou explicar aqui, mas fiquem cientes que, eventualmente, as empresas podem adaptar um pouquinho cada uma dessas etapas. A primeira delas é empatia. É se colocar no lugar do teu público-alvo. É escutar, de fato, as necessidades do teu público que você quer atender, se colocando no lugar da realidade, no lugar dessas pessoas mesmo. Então, por exemplo, suponha que você tenha notado que pessoas que são veganas estão tendo alguma dificuldade de achar lugares para se alimentar e tudo mais, ou produtos voltados para o veganismo. Bom, você mesmo que quer desenvolver uma solução para isso pode ser vegano e já sentir na pele esses problemas, essas necessidades. Mas outras pessoas que não são veganas podem não ter muita ideia e elas querem atender, querem ajudar as pessoas que são veganas nisso. Então, nesse momento, é você se colocar no lugar do teu público e escutar. Escutar as necessidades, entender a realidade, de fato, tentar entender quem é o usuário, quais são o contexto, quais são os problemas, para, de fato, tentar desenvolver uma solução adequada que seja desenhada para o seu público. E como que você pode coletar essas informações? Bom, você pode simplesmente fazer uma pesquisa de mercado com entrevistas pessoalmente com as pessoas, o que é um pouquinho mais chato, mas você pode conseguir fazer isso. É chato no sentido de conseguir fazer essa entrevista. Você pode fazer alguns formulários da internet para tentar coletar informações, as opiniões das pessoas ou, mais recentemente, algumas empresas de ciência de dados têm tentado traçar perfis dos usuários de redes sociais justamente para tentar capturar algum padrão, alguma necessidade, algum problema que dados públicos tenham. Então, você tem essas formas para tentar capturar as necessidades do público-alvo que a sua solução deseja ajudar. Muito bem, a próxima etapa é a etapa de definição. Depois que você já entendeu o seu público, sabe quais são as necessidades, nesse momento é de você definir, dentre todas essas necessidades e problemas, qual você vai atacar primeiro. Qual que é o foco inicial ou qual que é a lista, a ordem de problemas, de necessidades que a sua solução vai atacar. O que você vai atacar primeiro? Isso é muito importante porque isso vai te ajudar a focar mesmo, a ter mais foco no processo criativo da sua solução inovadora. Bom, então, a segunda etapa é a etapa de definição. Terceira etapa, a etapa chamada de ideação. É a parte de brainstorming que nós discutimos nas aulas anteriores. É a hora de beleza, nós temos esse problema-alvo, sabemos, conhecemos o nosso público. É agora o momento de você juntar uma galera de múltiplas áreas para começar a discutir possíveis soluções, ter ideias de possíveis soluções para atender mesmo a esse problema, as necessidades do nosso público-alvo. E como nós dissemos, comentamos na aula passada, é o momento de ter ideias malucas, ideias de fato fora da caixa. Não é momento de você julgar a ideia do seu colega que está participando do brainstorming. É momento mesmo de você pensar em coisas inovadoras, juntar essa turma multidisciplinar para ter ideias, um conjunto de ideias inovadoras para a resolução do teu problema. E lembre-se que no brainstorming, no final do brainstorming, você vai selecionar uma ou um conjunto pequenininho de ideias discutidas no brainstorming para, de fato, partir para a implementação, o desenvolvimento, a implementação dessa ideia, que é, de fato, a próxima etapa, que é a etapa de protótipo. Então, uma vez que você já tem uma ideia vinda do brainstorming, é hora de você desenvolver um protótipo, desenvolver uma versão inicial dessa tua solução para você começar a testar e colher feedback, para ver se a tua solução atende e colher opiniões para melhorar. E aqui tem um conceito muito importante, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o Minimum Value Product, produto de valor mínimo. Seria o seguinte, qual seria o protótipo ou a solução mais básica que eu possa, os requisitos mais básicos que minha solução necessita, para que eu já coloque ela no mercado para, de fato, colher essas ideias. Então, esse momento do protótipo é justamente isso. O protótipo é interessante porque ele é uma forma de comunicação entre você e o teu público-alvo justamente para tentar começar a sentir o que está funcionando ou o que não está funcionando da sua solução para você depois passar para uma etapa de refinamento. E a etapa final seria a etapa de teste. Uma vez que você tem protótipo, é hora de você colocar isso para o teu público-alvo experimentar e você colher feedbacks, você colher opiniões para ver o que está funcionando, o que não está e o que você pode melhorar nessa etapa. Então, essa etapa de testes é muito importante. E o legal aqui, deixa eu até fazer um desenho. O legal é que uma vez que você está aqui nessa parte de testes, você pode simplesmente ir voltando em todas as etapas do Design Thinking se necessário. eventualmente até voltar mais aqui, talvez você possa voltar nessas etapas desde o início. Isso vai depender do problema, porque às vezes você tem uma solução inicial, uma ideia do teu público que você acha que está muito legal, você acha que faz total sentido e desenvolve um protótipo para eles, mas na prática você vai ver que toda a tua percepção do teu público não faz muito sentido. Você falhou em algum momento dessa captação do teu público. Então, aí você voltaria para essa fase de empatia. Caso contrário, às vezes o teu problema não está bem definido. Você pegou essas necessidades, focou numa coisa, mas na verdade não deveria ser essa coisa para ser focada. Então, você voltaria para a parte de definição. Ou, caso contrário, você voltaria para a parte de ideação, a parte do brainstorming. Bom, nossa solução está aqui, nós temos esse feedback, mas a solução não está legal, está na hora da gente tentar melhorar ela com outras ideias. Você voltaria para essa etapa de ideação. Ou simplesmente você volta para a parte de protótipo justamente para fazer alguns ajustes baseados nesse feedback do usuário. Então, ajustes mais simples, que não precise pensar muito em novas ideias para melhorar esse protótipo. Então, aí você voltaria nessa parte de prototipação. Então, veja que esse processo de design thinking, ele é um processo iterativo, porque nós temos iterações, nós temos etapas, e interativo, porque nós temos essa interação com o nosso público-alvo. Então, note que nesse momento, nós escutamos o público nesse começo, definimos o problema, propomos um protótipo, uma solução inicial para resolver esse problema, essa necessidade do público, e nós colocamos na prática, experimentamos, colocamos nos nossos usuários experimentar, de fato, a nossa solução. Uma vez que é feito isso, nós começamos esse processo de refinamento. Ou seja, refinamento do problema, refinamento das ideias, refinamento do protótipo. Então, note que é uma abordagem muito interessante e que propõe mesmo a inovação, a inovação de soluções voltadas para um determinado público. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Design thinking é muito interessante. Eu vou deixar para vocês, na página do curso, outras referências, outros links para que vocês possam continuar os estudos, aprofundar um pouquinho mais sobre design thinking e também alguns trabalhinhos que vocês vão usar mais para frente essa abordagem. Bom, eu acho que é por isso. Tenham todos uma boa semana, bons estudos. A gente se vê na próxima aula. Um abraço, pessoal.